...de My Summer Car, tava correndo o Rally quando eu rodei, capotei, girei o carro, parei na contramão com o carro desligado e ainda assim consegui me recuperar. Voltando pra cidade, acabei quebrando o bloco do motor, causando grandes danos no carro. Bom galera, grande dia, sabadão, né? Estamos aqui na cidade já. O que eu preciso fazer agora é trocar meus pneus, afinal de contas eu não tô com pneu próprio pra ir pro Rally e hoje é o grande dia, né? Então já vamos botar um pneuzinho em cada lado aqui do carro, né? Vamos deixar separado aí. Aqui nós precisamos fazer a troca, porque com os pneus atual não tem condições nenhuma, né? Convenhamos. Completamente sem noção querer fazer o troço com esse tipo de pneu aqui. Pega isso aí, rapaz. Aí, pegou. Então, vamos deixar aqui. Beleza. Caixinha de ferramentas. Fecha a porta aí. E se eu não me engano é a 13, né? É, se eu não me engano é a 13. Vamos botar pela frente do carro aqui que é mais rápido. Aí, beleza. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, né? Preciso desse apoio, da ajuda dos inscritos aí. Preciso de muitos inscritos. Fechou, galera? Manos, não esqueçam de deixar o likezão. O likezão ajuda muito na divulgação, né? Na propaganda aí pro YouTube. Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. E divulgar pra mais pessoas que não são inscritos no canal ainda. Tá? E, manos, deixem nos comentários aí o que vocês estão achando da série. O que vocês estão achando, né? Dos mods que eu tô trazendo aqui. Esse apêzão aqui, né? Se vocês gostaram dele ou não. Beleza? Galera, também acionem o sininho de notificações, tá? Lembrando vocês que sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. E aí, acionando o sininho de notificações, vocês não perdem nenhum dia da postagem dos vídeos. Beleza? E nós temos lives nas terças, quartas e quintas, às oito horas da noite aqui no canal. No próprio YouTube, tá, galera? Beleza? Ia ser muito mais rápido se eu tivesse aqueles elevador. Se eu conseguisse instalar o mod do elevador. Eu tentei instalar o mod do elevador e não deu certo. Nossa, eu tô com a frente bem amassada também. Ah, precisa mandar desamassar geral. Ei, não é pra pegar isso, não. Ah, também não tem problema de baixar lá, né? Por isso que eu não consegui pegar. Ah, viajei. Vai, baixa tudo. Aí. Beleza. Pega o bagulhinho agora. Não. Aí. Vamos levar pra cá. Cara, fazer a instalação dos pneus, é... Não vou dizer que é fácil, 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 fácil. Mas assim, é mais de boa do que fazer qualquer outra coisa. Ah, também é só pneu, só desparafusar e troço e tal. Não, não é. É que, tipo... Pô. Podia ter que fazer alguma outra coisa, mais força, alguma coisa assim, e o carro tá indo pra frente. Não. Tá, não. Se eu tivesse indo pra frente, teria problema. Ainda mais se ele cair sem os pneus, né? Bah, se eu tiro as rodas e ele chega a cair, tamo ferrado. Amassa tudo. Pode até quebrar. Aí é que nós estamos perdidos. Opa. Não desparafusou tudo alguma coisa aqui não, hein? Aqui. Não, desparafusou sim. Ué. Ó, o pneu tá no chão ainda. Ué. O pneu tava no chão. Bom, galera. Os pneus estão trocados. Agora só precisamos baixar o carro e ir pro rali. Ah, tem que pegar o nosso capacete, né? Nosso capacete tá ali na... Do lado da... Da lojinha do Timor. Só que é o que eu disse pra vocês bem no início, né? No outro vídeo. Num outro vídeo. Lá de início. Eu não sei se a gente vai conseguir participar do rali porque eu só tenho a primeira inspeção. Eu não fiz a segunda inspeção do carro. Então tem esse detalhe. Mas, né? Vamos ver. Tudo pode acontecer. Vamos pegar... Ah, o carro tá frio ainda por cima. Funcionando ele tá. Ele vai esquentar agora à medida que a gente for se movendo. Nossa, os pneus de rali já deram alta aderência aqui na terra. Já mudou o brinquedo. Brinquedo tá diferente. Pegar o capacetinho aqui. Ó, o rali tá acontecendo, rapaziada. O rali tá acontecendo. Já ouviu o barulho dos motores lá. Opa, puxei o frio de moto. Já ouviu o barulho, né? Dos motores lá. Dos caras acelerando. Vamos passar ali no... Onde é pra ser a nossa tenda, né? Pra deixar algumas coisas. Porque como eu já fiz o rali uma outra vez, né? Eu sei que é sempre bom depois de terminar o rali fazer a manutenção do carro. Trocar óleo. Trocar... Ai, ai, ai. Completar o fluido do radiador, né? As coisas básicas aí. E essa aqui é pra ser a nossa tenda, ó. Vamos deixar aqui. Abre aí. Eu trouxe isso pra cá. Bota lá. Bota lá não, é remessa, né? Vou tirar o pneu também pra aliviar o peso. E como eu não tô levando o pneu, eu posso tirar isso aqui também. Caixa de ferramentas também não vai ser útil. E o resto é o capacete e o extintor, que eu não ando sem o extintor, né? Nunca botei fogo no carro, mas vai saber. Tudo pode acontecer. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos ver. Tomara que ele aceite, né? A minha inscrição. Vamos ver se vai dar tudo certo. Capacete. E na hora do rali, galera? Oita, o que foi isso? Vamos ver. Ó, ele aceitou a inscrição. Mesmo nós não tendo, temos a segunda inspeção, ele fez e aceitou. Beleza. Rapaziada, agora no meio da corrida, tá? Eu vou deixar a corrida completa pra vocês, mas eu vou ficar quieto, tá? Eu não vou falar. Porque exige uma concentração aqui pra poder dar tudo certo. Que se der alguma coisa errada, eu vou despedaçar o carro, né? Esse detalhe. E eu não estou afim de despedaçar o carro. Então vamos nessa, né? Vamos se preparar bem aqui. Aí, encostamos. Fechamos na primeirinha. Se alinhamos, rapaziada. E vamos que vamos. Que o carro tá num fervo aqui. Vai, rapaz. Dá, 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 dá. Tá demorando muito. Ó. Contagem recressiva. Bom, é agora ou nunca, mano. Tchau, tchau. 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 Bom, não tem o que fazer Vamos ter que correr Um outro momento Vamos empurrar esse carro para o acostamento Ih, a porta-trempe errou Porque é aqui que ele vai ficar Até eu vir retirar ele daqui É, a gente estava bem A gente estava bem Não estava ruim a situação Mas, né Aconteceu, aconteceu, rapaziada Não tem muito O que fazer Pelo menos a gente tem a motinha para voltar para casa, né A gente deixa a motinha aqui, então Estamos seguros Satsuma aqui vai ficar tranquilo Que isso Quebrou vários pistões, na real Não quebrou um só, olha só Quantos pistões eu rebentei Nossa, pistão um Dois E o pistão três Acho que sobrou só o quatro Quebrei pistão para caramba, velho Quebrei um monte de pistão Agora tu resolveu abrir a porta Tá bom Tem mais nada no chão? Ok Vamos andar até a nossa pé, então, né Bom, rapaziada Andei até a motinha aqui, na real, né Vou pegar a nossa motinha para ir para casa Porque não vale a pena a gente caminhar até lá Já que a gente tem ela aqui, né Deixa eu só tirar o pezinho Aí E vamos usar a nossa motinha para ir para casa E aí Depois eu vou ter que ir lá para outra, né Buscar Trator ou outro carro Trator eu acho que é melhor, né Para a gente poder levar Caraca, isso não vai funcionar não? Ué Será que eu estou com um tanque de combustível fechado? E agora? Vamos dar uma olhada no tanque Tá fechado Pronto Tá aberto Agora tem que funcionar Vai, pega De primeiro Não foi de primeiro Nem de segundo Foi de terceiro Funcionando é a conta, né Funcionando é a conta Aí, rapaziada Estamos em casa É, infelizmente o Satsuma agora vai nos dar um trabalho É, mas faz parte Beleza Galera, é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Né Com a quebra do nosso carro aí no meio Do rally No sábado, né Mas faz parte Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam Deixa o likezão Se inscreve no canal E as suas notificações Valeu e até o próximo